De Santa Cruz, do Capibari, de Pernambuco, para o mundo, esse é o canal Lugares que eu ando. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Bento Santos. E hoje é segunda, 28 de junho de 2021. E eu me encontro aqui mais precisamente na Feira do Gado, do Santa Cruz, do Capibari, de Pernambuco. Feira essa que acontece todas as segundas-feiras, na parte da manhã. E fica localizada bem em frente ao Moda Center. Vamos ver aí, pessoal, o preço de gado aí. Conversei aí com alguns fazendeiros, alguns criadores aí, né? Peguei o contato de alguém, de alguns. Aliás, quem quiser deixar o contato aí, para vender através do canal Pelosa, pode deixar. Fique à vontade, meu canal é aberto. Alguns pessoal aqui deixam o contato, outros não deixam. Outros preferem negociar só aqui na feira. Mas é isso aí, vamos falar também da promoção que vocês vão fazer aí. E tudo, vamos falar tudo, né? Pesquisa de preço aqui na Feira do Gado, do Santa Cruz, do Capibari, de Pernambuco, Brasil. Vamos lá, gente. E vamos começar logo por aqui, pessoal. Aqui no curral de Neto. Neto Liliana aqui, ó. Está vendendo, está separando o pessoal aí. E vamos perguntar o preço a ele, né? Ele está bem ocupado ali, conversando com o pessoal aí. Mas daqui a pouco, eu consigo roubar aí, dois minutinhos do tempo dele. O gado dele está bonito aqui, ó, viu? Boião bonita essa aqui. Está ali negociando com o menino ali. Deixa eu lembrar que a gente está perguntando. Um momentinho aí, gente. Um momentinho, viu? Pronto, pessoal. Vamos ver se a gente roubar aqui cinco minutinhos do tempo de Neto. É um Neto negociando com o outro. Isso. Tem vaca palida aí, Neto? As mesmas de onde? As que estavam lá no Jirimão, não era? Era cinco mil, não era? Cinco mil, não era? Um, cinco mil. Tá. E esse boião, Neto? Esses dois boias estão pedindo onze mil nos dois. Onze mil nos dois. E as vacas que estão lá no Jirimão, não era? É cinco mil, né? Cada uma, não era? Isso. Cinco mil as vacas. Esse bezerra aqui, dois e cem. Dois e cem. Essa bezerra é dois. Essa aqui? Dois e seiscentos. Dois e seiscentos. Olha que bezerra bonita, pessoal. Bem mansinha. Olha aqui. Nós estamos conectando aqui. E ela se enfregando em mim. Olha. Dois e seiscentos? É. Nossa, perdida, gente. Nossa, perdida. Aqui, eu tenho três e setecentos deles. Esse de lá, né? Três e setecentos. Isso. É isso aí, pessoal. Não gosto de deixar o contato dele, mas toda segunda ele está nesse mesmo curral. E está indo todo domingo lá para o Jirimão também, não é, Neto? É. Está dando certo lá, Neto? Mas não deu ontem, mas no outro dia dá. É, o Caban... Se você foi ontem, não deu certo, por exemplo. Aí se você não for domingo, mas você sabe que ia dar certo, né? Não importa, não desistir, né? Não, mas no outro sabe que ia ser. No outro, no outro lá, no outro, né? Mas é assim, né? É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Ele tanto ficar aqui... Tu foi ontem, não é? Tu foi fora... Fora Santa Cruz e... Jataúba, Caruaru. Jataúba? Tu é Jataúba também? Não, tu é. Jataúba e Caruaru. Caruaru faz tempo que eu fui em Caruaru. Jataúba eu vou uma sexta e outra, não. Sim. Valeu, Neto. Obrigado, viu? Sim. Aí, gente, eu guardo ele aqui, olha. Bonito todo. E vamos seguir por aqui, né, gente? Nos outros currais aqui. Que é o curral aqui de... O curral vizinho é de... Gatão Pacheco. Gatão Pacheco ou Neto Pacheco? Vamos lá, né? E quem for, ele passa os preços pra nós, que são... Gente boa. E vamos seguir aqui, pessoal. Vamos aqui no curral do... Gatão Pacheco, de Neto Pacheco, tudo junto, né? Seu pai tá ali fora. Ah, é a caraca ali. Tu passa os preços aqui pra nós, né? Tá como aí? A partir de dois mil e quinhentos. De dois mil e quinhentos pra frente, né? Os garrotão. Os garrotão tão bonitos aí mesmo, hein, senhor? Tem uma vaquinha boa. Tem uma vaca lá no meio? É. Vou botar aqui fora. Ah, o pai tá com uma aqui, né? É, eu não tenho. Ó, aqui. Tá com uma aqui. Essa tá parida? Ah. Essa é quanta? Quatro mil, tá? Quatro mil, ó. Eita, lá no sítio. É. Os carcará pegaram ele lá pela arela tudinho. Mas, rapaz, tô vendo. Tô vendo, tô vendo, ó. Foi mesmo, foi mesmo, ó. Ela não morreu pro sol. Ah, vocês viram? Vocês pegaram? Foi o... O ex-dono dela, que a gente já comprou ele lá, assim, sabe? Sim, aí viram aí... Aí viram aí... Espantam os bichos, né? Espantam os bichos, tira de... Mas matam, eles matam. Se ela fosse mais... Mais novinha, ela resistia, não. Eles matam mesmo. Carcará é... É bestaizueiro. Ah, bonito aqui. É tudo de vocês, né? Tudo de teu pai e de vocês, né? De pai e de neto. Seu pai e de neto, isso. Aí seguir os partos do teu pai mesmo. Vamos pro teu pai. Lá no açougue, na feira. Vendo carne. E aqui. E aqui, né? Sai comprando, sai vendendo. E vai levando a vida, né? No começo, eu fui na... Na feira do Brecht. Pra que eu vou lá de novo? Pois. Vou aparecer pelo açougue. Falar com vocês lá no açougue. Faz tempo. Porque agora... É muito canto. Depois que o canal começou a crescer um pouquinho, é muito canto o povo chamando a pessoa. Gente, nesse? Graças a Deus. Mas eu tenho que tirar um dia lá pra ir... Ir na feira livre do Brecht de novo. E visitar os feirantes. É, visitar os machantes. Esperando tudo. Valeu, obrigado, viu? Gatão, valeu. Seu menino já passou aqui o... O preço aqui tudo, viu? O telefone pode deixar lá na tela, não pode? Pronto. Aí o gado dele aqui, olha. Isso. Valeu, obrigado, viu? Na hora, valeu. E vamos nos escurrar isso aqui. Isso aqui é de... Eu vou tirar direto. Tô vendo que isso aqui é de Natan, ó. Isso aqui é de Natan. Ele tá ali negociando. Vamos ver se ele... Se ele vem pra cá. Tá bonitão aqui o de Natan, viu? Tá bonitão aqui. O de Natan, viu? Ele tá ali negociando com o pessoal ali. Beleza, Natan? O teu gato tá como, Natan? O teu gato tá como? Baixa de três e duzentos, mil e oitocentos e a mil e quinhentas, as briseiras pequenas. A nuvilha lá, três... Aquela nuvilha vermelha, bonita. Quanto é ela? Três mil? Três mil. Três mil, ó. Bonitão. Bonita, bonita, bonita. Valeu, Natan. Não deixa contato não. Não deixa contato não, né? Só na feira, né? Valeu, Natan. Obrigado, viu? Na hora. Só na feira, Natan. Natan. Não gosta de deixar contato. Muitos pessoal, como eu falei no início aí, quem quiser deixar contato, fica à vontade. Mas muita gente não gosta. Muita gente não gosta aí, né? Muita gente não gosta porque acha melhor negociar só na feira. E é isso aí. Vamos seguir. Vamos continuar por aqui, gente. Vem, pessoal. Mais um curral aqui, ó. Você encontra mais gente conhecida por aqui, ó. E esse aqui tão bonito. Aqui tem vaca, tem garrota, tem boi, tem ovilha, tem tudo. Tá como, amigo? Aí tem vários preços, viu? Hum. De R$ 2.700 pra lá, legal. De R$ 2.700 pra frente, né? É. De R$ 2.700 pra frente. Olha, aquela ali. Que essa é aquela? Essa preta ali. Garrotão bonita, ó. Isso. Ferreirao tá ali. Você tem contato ou o pessoal tem que ir pra feira? Só na feira, né? Só na feira. Eu filme ele direto. Tá aqui em Santa Cruz, em Jataúba. De vez em quando ele tá acima de baixo, né? Ele gosta de andar também. Isso. Aqui o lugar dele. Bonitoso. Ele tá ali negociando com o pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Você já tá bom? Vamos seguir, gente. Vamos nos outros currais ali, né? Tem mais... Mais conhecido. Tem mais amigos ali. Vamos lá. Vamos seguir por aqui, pessoal. Olha o boião bonito, ó. Beleza, amigão? Que boião bonito, ó. E esse touro? Sete mil. Sete mil. Quantas arroba? Duas, vinte e três? Mais ou menos, né? Que bichão bonito, ó. Sete mil pontos. E os outros lá? De dois e seis cento pra frente, né? Quatro, dois, cento, três. Todo o preço tem ali, ó. Esses mais bonitão. Olha aí, ó. Olha, esse aqui é... Que manso, né, rapaz? Calma, 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 rapaz. Passar a mão em você, seu donário. Boião bonito. Valeu. Obrigado, viu? Na hora. Eles também não gostam de deixar o contato, pessoal. Mas toda segunda eles estão aqui, viu? Nesse mesmo curral. Toda segunda. E vamos seguir por aqui. Vamos ver quem tem mais... Mais gente conhecida por aqui, né? E ali tem uns brava ali. E aqui tem... E aqui tem... Escurra o bom aqui. E vamos aqui nesses bezerrinhos aqui, ó. E aqui um monte de... Os bezerrinhos aqui. Já grandinhos já, os bezerrinhos aqui, ó. É do cidadão ali. Vamos ver como tá, né? Tá lutando pra passar com o cavalo ali. Olha ali, tá bom, né, velho? Ó. Bom dia, patrão. Bom dia, meu amigo. A compra é serrada bonita aí, né? É, meu amigo. Tá a compra, patrão. A partir de 1.700... De 1.700 pra frente, né? 1.700 aí é pra vender. O outro lado do outro curral também. É, também. De 1.700 pra frente, né? De 1.700 pra frente. Os dois curral aí, tá vendo aí? É. Isso. Isso, patrão. Muito obrigado, viu? Nada, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Valeu. E a movimentação aqui... No final aqui tá bem intensa. Muita gente tá aqui... Negociando nesses currais aqui, pessoal. Eu não vou nem... Não vou nem... Perguntar o pessoal aqui. Tem muita gente aqui aí. E é isso aí, pessoal. Vamos aqui pra frente pra eu falar um pouco aí... Da promoção aí, né? Que eu vou fazer. Quando chegar... Aí nos R$70.000... Comprando gato também? Tá olhando, tá olhando. Tá olhando, né? Quando chegar aí nos R$70.000... Bom dia, tô bem, amigo. Graças a Deus. Quando chegar aí nos R$70.000, amigo. Deixa eu ir lá pra fora. Passar pra fora aqui que eu... Falo da promoção aí pra vocês, né? Vamos lá, gente. Beleza? Deixa eu ir lá pra fora. Giovanni! Falou, Giovanni! Fogou! Fogou! O dono não tá aqui, não. O rapaz tá bonito. Vamos lá, vamos lá, gente. Lá pra fora. Pronto, pessoal. Cheguei aqui fora. Vamos falar um pouco agora da promoção, né? Quando chegar aí aos R$70.000, amigo. O seu civilinho das cabras, ele vai doar um amarrão de cabra da raça Sane Leiteira. No valor de R$800.000. Ou amarrão, ou os R$800, viu? E ele também tem um canal no YouTube. Canal Capriu São Rafael Surubim PR. Se inscreva lá. O link do canal tá aqui na descrição. Vamos ver quem tem mais. Quem tem mais tem o seu Isaías e seu Nena Pacheco. Cada um vai doar um carneiro no valor de R$180.000. Ou o carneiro, caso você more longe, não tenha como vir buscar o carneiro, né? Ou os R$180, viu? E todos esses pessoal que eu tô falando aqui, eu vou deixar o contato deles aí, viu? Na tela. Tem também seu Eduardo. Seu Eduardo, conversando com ele ontem na feira de Caciba de Baixo. Ele também disse que ia doar um carneiro ou R$200.000. O carneiro dele é um pouco melhor. Um carneiro ou R$200, viu? Eduardo. O telefone dele tá aí na tela. Tanto compra que nem vende animais. Quem tem mais? O canal Dudu do Matuto me doou R$150.000. Como Angélica e Bento, variedades, vai doar R$1.000, né? Aí ele já me doou R$150.000. O canal Dudu do Matuto. O link tá na descrição aí. E também seu Marivaldo. Seu Marivaldo doou R$300,00, pessoal. R$300,00 com R$150,00. R$450,00. Aí no caso eu vou botar mais R$550,00, né? Seu Marivaldo, ele compra e vende animais. Ele gosta de feira de animais. Ele também faz aquelas grades de ferro pra seu carro baixo, né? Seu carro pequeno. Pampa, estrada, carro de carroceria. Ele faz aquelas grades de ferro pra você carregar o seu animal de pequeno pó. Caprinos e ovinos. Caprinos e ovinos. Seu Marivaldo, vamos lá. Quem tem mais? É o rapaz aqui da farmácia veterinária. Seu Jacso, da farmácia veterinária. Ele vai doar uma medicação aí pra seu bovino. Pra seu bovino. No valor de R$80,00. A medicação tá aí na tela, viu? E o telefone dele também. Vamos ver quem tem mais, né? Dona Mônica e Monique da Buchada. Que vão doar 15 quilos dos alimentos dela. Elas vendem Buchada, vendem Sarapatel, vendem carne de bode, vendem carne de porco. Vendem linguiça. Vendem tudo. Elas vão doar 15 quilos dos alimentos dela pra um ganhador também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais, né? E se eu esqueci de algum, pessoal? Se eu esqueci de algum, eu coloco aí na tela, viu? Os números deles, os contatos deles estão tudo aí na tela, viu? É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.